Bom galera, nós somos o Zona Blue. Dia 24, agora, sabadão, faremos um convite para o aniversário de 14 anos do Zine Cultural. A gente se aguarda lá na PRIV. Para comemorar comigo e toda a galera que está envolvida. O pau vai quebrar no palco do Privilégio. Sabadão, Privilégio, vai bombar, vai ficar bom demais com a galera. Aniversário do Zine, galera, vamos lá, vamos lá. Festa do Zine de 14 anos, todo mundo lá, vai ser lindo e é isso aí. Já estamos na reta final para a festa de aniversário do Zine Cultural, que rola dia 24 de agosto, no Privilégio. O que a gente vem fazer aqui no Maquinaria, Ricardo? A gente vem ensaiar, cantar as músicas com a galera. E uma participação, além da galera que a gente está divulgando, super especial. Um novo talento da música, Juiz Forava. Puxa vida, está no ramo errado. Puxa vida. Você, você, você. Alexandre irá cantar conosco, dia 24. Mas antes, vamos para a parte séria. Vamos ver a galera que passou por aqui, nesse ensaio com o Zona Blue, para a grande festa que rola no dia 24 do 8. Vamos ver? Agora. É claro que para chegar em uma trajetória com 14 anos de atividade, a gente tem que ter um pé de coelho. Só que no caso do Zine Cultural, não é bem um pé. É uma banda, né? É o Zona Blue que está sempre nos acompanhando e marcando nossos melhores momentos. Ricardo, dessa vez foi um grande desafio que nós preparamos para vocês, hein? Olha, a gente gosta de desafio, né? E com esse pessoal bacana, a galera da cena de Juiz Fora. E muito nos orgulha de estar com vocês nessa festa de 14 anos, com essa galera maravilhosa que está aí. Vai ser bacana. Vai ser show de bola diferente. Antes de qualquer coisa, eu quero dar os parabéns para o Zine Cultural, né? Que é o veículo que movimenta a cena local, né? É da nossa região. Pô, vai ser muito maneiro porque, desde pequeno já, que eu vou nas noites de Juiz de Fora, ou escuto falar alguma coisa, sempre Zona Blue, né? Uma galera que faz música aqui na cidade já tem muito tempo. Então, assim, merecem todo o respeito, né? Por toda a estrada que tem. Vai ser um prazer, cara. Vai ser, pô, uma experiência muito maneira mesmo. Estou ansioso para ver como é que vai ser. Música Já que está todo mundo, a música Juiz Forana reunida aqui, eu queria propor, de repente, aí um novo trio, né? O Bomboco, Hétera e Felipe. O que você acha? O que você acha? Cara, eu acho que vai super bombar, cara. Só gente bonita. A gente pode colocar o outro com um código de nome. Tipo assim, bom partido, entendeu? E vai ficar super legal. A mistura é boa também, né? A mistura sempre é uma novidade, sempre gostosa. Ou talvez eu acho que vai dar uma coisa boa aí. Acho que tem mercado para isso aí, não tem? Acho que tem, né? Vamos tentar aí, vamos ver, né? O que é isso? Isso é emoção. É emoção, rapaz. É emoção um momento como esse. Todo dia a gente junta grandes nomes aqui, para mim, os da cidade, né? Queçá do mundo, né? Queçá do mundo. Já são uma vez que a TVzine é exibida em todos os países do globo terrestre. O Józme vai ganhar um mundo, tá, gente? O Józme. Música Música E uma história dentro desses 14 anos de zine cultural, o que você pode destacar, que você pode contar para a gente? É, não... Eu não tenho... Aquele xilingue lá não foi muito... Não tenho boas lembranças daquele xilingue humano, não. Aquilo ali, durante uns três dias, ainda fiquei meio zonso ainda, rapaz. Na verdade, eu lembro de você, Alexandre. Parou aí! Debaixo do palco, lá no Caruã, vendo o show do Zona Blu. Isso aí! Pronto! Eu com oito anos de idade... E eu com sete, né? Há 14 anos atrás, né, cara, a gente se encontrou, eu e você, por ocasião numa festa de um amigo nosso, do Cacá. Eu lembro de você lá, cara, com um bannerzinho lá, verde e amarelo, né, cara? Sozinho lá, já fazendo a sua divulgação, o seu barulho. Música Tem vários momentos legais com o Zine. A gente deve muito ao Zine, assim, a nossa trajetória. Alguns amigos trabalharam lá, Thayane. E tem um caso engraçado de uma parte de uma entrevista, uma vez, que é meio que impublicável, do nosso baterista. Você lembra disso? Ele foi meio pego de surpresa. No calor do momento, ele se exaltou. Muitos pis rolaram ali, né? E foi maravilha. E bom, são quatro... Vamos voltar aqui. Como é que é essa aí? É, volta aqui na fita. Volta, volta aqui. O Juan vai me representar agora, cara. Voltou a fita. São 14 anos de Zine Cultural. Alguma história que fica na memória de Felipe e Juan? O que vocês podem trazer pra gente? Foto do Felipe e Juan começou a rolar no Zine Cultural dentro do ônibus. Em função do Zine Cultural, o Felipe e Juan começou a se espalhar. Então é isso aí. Essa foi só uma palhinha pra vocês conferirem o que vai rolar no dia 24 de agosto, sabadão, no privilégio, no... Niversa de Zine! Chega mais! Tá subindo os créditos aí, ó. Não vai nada, Michael Jackson. Deu cantar? We are the world! We are the children! We are the world! 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 E aí E aí E aí E aí E aí